Hoje o nosso programa é dedicado aos enamorados, aos casais de namorados. A esse sentimento de amor. Esse amor que faz com que seja mais suportável essas guerras do dia a dia, não é verdade? É porque o barco do coração navegando no oceano das paixões muitas vezes não consegue se desviar dos icebergs ou fugir das tempestades. Na pior das hipóteses fica a deriva com o tempo, na pior, naufraga. É, muitas vezes nós marinheiros de tantas viagens pensamos conhecer o meio, o fundo, a margem e o navegar constante por águas tranquilas nos faz presas fáceis de cruéis armadilhas. É, muitas vezes nós marinheiros audazes atiçamos piratas e peixes vorazes e só depois de sentir o sabor do revés é que tentamos aflitos abandonar o convés. Muitas vezes dá tempo escapamos com vida outras tantas não dá e a batalha nos parece perdida. É, quando o amor não naufraga nessas guerras do dia a dia fica algum tempo à deriva enfrentando o teimoso tudo o que não queria tudo o que não queria a pior das batalhas talvez seja essa paixão não reconhecida por quem a gente mais queria foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu eu te perdia eu te amo e aquele louco amor inesquecível tirar do coração é impossível eu te amo eu te amo eu te amo beça-me 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 Bésame, bésame muito Que tenho medo perderte, perderte despues Quero tenerte muito perto, mirarme em teus olhos Vete junto a mim Pensa que talvez amanhã eu estaré muito longe, muito longe de ti Bésame, bésame muito Como se foi esta noite a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo perderte, perderte despues Que tenho medo perderte, perderte despues Que tenho medo perderte, perderte despues Amém 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 Obrigado.